E aí senhoras e senhores, o que dizer do dia seguinte? Desde criança que eu ouço minha mãe, meu pai dizer, olha, o futuro a Deus pertence, e é verdade, só ele sabe, o que vai acontecer amanhã, que uma folha não cai sem autorização do nosso Deus, e tudo que acontece em nossas vidas, tem um motivo, existe um motivo, tudo, 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 se eu tenho uma dor de dente, é porque eu não tratei, eu não escovei, eu comi muito doce, eu nunca fui ao dentista, eu nunca fiz uma prevenção, ora, se eu tenho uma dor de barriga, é porque eu comi alguma coisa que não estava legal, uma maionese estragada, uma comida que já estava há muito tempo na geladeira, e se a gente não trata isso, eles vão fazendo mal, 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 e você acaba perdendo o dente, ou até tendo uma infecção intestinal maior, e o que fazer? Se cuidar, não é? E é isso que nós precisamos fazer, não só com a saúde física, mas fazer isso com a saúde mental, saúde mental, e a saúde mental, eu acredito que ela é mais importante do que tudo, porque o cérebro diz se eu sou jovem, se eu posso nadar, atravessar um rio, se eu posso nadar, se eu posso correr, o cérebro ele comanda tudo, eu acredito que a máquina mais perfeita do mundo é o cérebro, e ele falha, ele falha, e quem sabe tudo, não sabe nada, né? Quem não sabe nada, às vezes sabe tudo, é bíblico, tolo perto dos tolos, sábio perto dos sábios, mais ou menos isso, que eu conheço da bíblia, eu não sei se está certo a linguagem, se for essa, mas é aprendendo e convivendo, que a gente vai descobrindo, olha, por que que fulano e fulana não se dão bem no casamento? Ora, eles tiveram avisos, antes, tem namoro que já avisa, olha, vai dar divórcio lá na frente, tem namoro que já avisa, olha, vai dar divórcio, porque começaram a se agredir muito cedo, não queriam ter responsabilidade, ah, somente amor, 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 na hora da responsabilidade, cada um que curra para o seu lugar, então a gente vê lá na frente, não vai dar certo, e se a gente pudesse prever o dia seguinte, como seria, hein? Que bom que a gente não sabe, que bom, porque a gente não viveria, não viveria em paz, imaginou a gente adivinhando que vai acontecer um atropelamento ali, meu Deus, eu vou ter que ver aquilo, meu Deus, eu vi, sabe, premonição, meu Deus, eu vou adoecer amanhã, eu vou ter um problema, melhor que não, vamos continuar a deixar na mão de Deus, o que nós podemos pedir a Ele, sabe o que é? Um mundo sem sustos, um mundo sem surpresas negativas, e pedir a Ele bênçãos, orientação divina, espiritual, e que as pessoas entrem em nossas vidas para contribuir, para somar, e quando não der mais, que tomem iniciativa de dizer assim, acabou o ciclo, eu preciso seguir minha vida. E aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né, para você receber atualizações de tudo que a gente faz, aqui rola notícia, fofoca, história, mágica, porrada, tibos, colhação, facada, tudo que tem prestes, o que tem prestes também, está aqui no nosso canal.